E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho porque esse vídeo vai ser muito top, galera É o seguinte, é, a atualização vai acontecer necessariamente de hoje pra amanhã Então a atualização, fiquem espertos, a atualização de abrir caixas de Natal, é, é Porque assim gente, ó, vamos clicar aqui, ó, caixa de presente, story Aqui ó, tá vendo essas caixas de Natal aqui? Ó, tá vendo essa aqui, caixa de Natal C, 34, né, essa aqui eu acho que não consegue pegar A probabilidade de pegar ela, agora eu acho que tá difícil de pegar ela Essa caixa de Natal propriedade também consegue pegar, só tem uma E essa aqui, ó, caixa A, caixa B e caixa de Natal 3, 2023 No caso Natal 2023, claro, porque 2024 ainda começou agora, né Então gente, tem aqui também a caixa de Natal B Ok? Então é o seguinte gente, o que eu queria falar sobre essa atualização Gente, na hora que você vai aqui em invocação especial sumo, 23 horas Então daqui a 23 horas vai ter a atualização do banner Então se você vem aqui, ó, clica aqui e clica aqui e vem, ó, tá vendo? Realize 3 multi sumers e ganhe um grátis No caso eu posso realizar 10 vezes, sabe aqui, ó Eu vou gastar, né, um sumo aqui pra vocês entenderem, ó Então lá vamos Marcos Drummond, vamos lá Eu tô com a mochila muito cheia A atualização vai ser de hoje pra amanhã Então a atualização de abrir caixas vai ser de hoje pra amanhã Com novo código, com novos personagens Vai vir novos personagens secretos aí Muita gente tá vazando muitas coisas incríveis Que eu vou estar falando nesse vídeo também Ele vai vazar muitas coisas Vazar muito do que eu falo bem assim gente Que eles falam que vai trazer tal isso, tal aquilo Mas, ó, já consegui, ó, Cristian, ó, 6 estrelas Tá vendo? Cristian, é, Crate 3 2023 Então eu já consegui aí já mais uma caixa aqui pra tá abrindo Beleza? Então já consegui aqui mais uma caixa pra tá abrindo Esses personagens aqui que eu já tô pegando Natsu, é, o, também o preto do Goku Também aqui o personagem, é, o Hyuga Esse Hyuga eu já fiz 6 estrelas, graças a Deus que demora, demorei muito O Genesis, já tem, já tem todos O que eu venho aqui só pra pegar a caixa, galerinha Então, é a caixa de Natal, né, caixa de presente, ó Itigo, é, também aqui tem o Itigo de novo É, o Iki, o, eita, pronto Abri o grátis, né, porque o grátis você não gasta nada E simultaneamente, muita gente, mas eu gastei tanto e tanto de Stardust E não consegui pegar a caixa Ó, já consegui pegar um personagem aqui Obviamente, tomara que seja, o, ah, o Pulse eu já tenho, mano Então aqui você pode conseguir as caixas de Natal As caixas de Natal E pode conseguir os personagens aí que você não tenha De 6 estrelas, 5 estrelas E aí vocês podem tá fazendo muita Ó, já mudou, ó Vocês fazendo mais muita, muita raid pra conseguir os personagens de 7 estrelas, né Então, ó, então já viu que eu só peguei uma caixa de Natal Olha, Pulse de novo, mano, esse Pulse Meu Deus, pronto 1706 Mas como é que você consegue muito Stardust? Claro, dando Prestige aí no Mundo 1 Eu já dei, trouxe vários vídeos É, falar com o Eren, dá E conseguir aí, dar Prestige Beleza, ó, missões diárias Que é no caso, termine 2 de 3 missões Aqui tem o evento Que não tem evento ainda Aqui tem o Star Pass, que eu já tô no level 101 Agora, eu consegui pegar esse personagem aqui A galera me pergunta Eren, juiz, o final é bom? E o outro personagem é o qual? Eu vou dizer pra que É pra qual serve esses dois personagens aqui O Pulse de Estelar, gente É muito fácil fazer essas missões Se tiver missão de PVP, você clica no Xinho aqui, ó Clica no Xinho que a missão de PVP vai sair, beleza? Então, eu vou falar Qual esses dois personagens aí que vem, né? Então, esse aqui, ó É... O nome do personagem é YMI É YMI É isso aí Se vocês comentam E aqui é o Eren É o Eren 7 estrela Então, esses personagens Vai vir, ó Outra atualização que vai vir em 66 horas Vai abrir mais personagens aqui, ó Mais cápsulas, mais leves, mais tias Aqui pra se conseguir Então, se você tiver aqui a onda Alcance-se a onda no modo infinito Pronto, eu vou rapidão Consigo a missão no modo infinito É... Consiga derrotar 230 personagens E contar o personagem Eu vou lá e consigo Agora, se vir em PVP Como não tem PVP Mais, clica no X Que em 24 horas ele retira, beleza? Então, muita gente que vem Vem o Kyoko Não tenho certeza Ele comenta muito no Discord Fala muito no Discord Mas é certeza, gente Ó Na hora que você clica Especial Sumo Invocação Especial Na hora que você vê 23 horas Em 23 horas Realize 3 Multissumo Então, em 23 horas Ele vai estar trazendo Ó, tenho aqui o Goku Já tenho aqui o Genos Aqui a Multissumo Mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Se você não conseguir Neste mundo Você vai E vai Muda de 7 Precisa de 450 Star Dutch Para fazer o bug Que eu falo sempre nos vídeos É simples O bug é fácil Gente Você precisa de 450 Você gasta 150 Mais o grátis Aí você vai para o próximo mundo Você vai andando E aí muda de 7 Não conseguiu? Volta para o mundo Inovar Aí você consegue É simples Vai e volta Então, é simples Vai e volta de 7 Não precisa ir no servidor privado Não precisa ir em servidor público É só mudar de 7 Beleza? Saiu de um servidor Foi para o outro Sai do primeiro mundo Foi para o segundo Do segundo Foi para o primeiro E aí vem a mágica A mágica que acontece Então, a mágica é essa Eu preciso pegar outro Goku? Preciso Mas se não conseguir pegar Eu vou lá E pego Simplesmente Lá Ó, bugou 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 Ah, você que já tem bugado Que eu digo Nossa senhora Pegou um personagem fantástico Mas só É um personagem fantástico Quando fica vermelhinho Vermelhinho aqui, ó Essa miragem aí, ó Então, essa miragem Ficando vermelho Aí eu tenho certeza Que eu vou pegar Um personagem incrível Se não Tenho que colocar tudo Para dar de comer Vamos dizer Para evoluir o outro Ó, o Eren Ó, ó Pronto Aqui, 1659 Ok Deixa eu ver aqui Esses personagens Já tem tudo Ó, ilusione É, supergi Sai, pergi Aí, fuja Tão todos Aqui no banner G Já tem todos A diferença, gente Que eu não gostei Vamos clicar aqui Em pode evoluir É isso, gente Ó, na hora que você clica Evoluir Tá vendo, ó Eu preciso conseguir Power Polo F3 Desse aqui No mundo Num 3 Depois vem aqui, ó É, pode Ervo Aqui conseguiu Extinct Evento E a mão Ervo Então 3 3 E 3 E 3 Então, no caso Eu preciso fazer 3 raid Desse mundo Desse coisa aqui 3 raid Desse aqui 3 raid Desse aqui 3 Desse aqui Então, são 12 raid Mais aqui Mais aqui O justiça Inverse X Aí vem esse Justiça Inverse X2 Evoluir Então, ó Como eu já tenho O álcool ao Goku Ele vai perder Aquele álcool ao Goku Então, eu tenho que fazer Eu fazer 3 desse aqui 3 desse aqui 3 desse aqui 3 desse aqui 12 raid 12 raid Que no caso Raiders Raiders Então, é complicado, gente Eles complicam um pouco Os personagens É bom É Por isso que eu tô com o deck Aqui, ó Eu só preciso colocar o Tanjiro Aqui E colocar o Akasa Aqui Aqui é o Catacurso Você pode colocar o Barba Negra Aqui Esse aqui Não pode tirar E esse aqui O cooler também Não Porque o cooler Claro É vantajoso De mais Né, gente Quero mais vídeo De ao estátua Defensa Comenta nos comentários Quero mais vídeo De outros jogos Comenta nos comentários Também Vamos interagir Eu vou estar Falando no próximo vídeo Sobre Esse negócio Aqui, ó É permutáveis Que é no caso Trades Então, esses personagens São para trades Todos os personagens Para trades Aqui, ó Todos os personagens Para trades E aí Esses personagens Aí, vocês podem estar Ganhando, beleza? Então, eu vou estar Comentando no próximo vídeo Para vocês, beleza? Então, vamos trazer os códigos Os códigos que estão funcionando Claro, você já sabe Quais os códigos Mas eu vou passar de novo Os códigos são Rap Rally Dez Eita, que o inglês Sensacional Rap Rally Dez Fiquem ligado Que assim que abrir Essas caixas Aí Essas caixas Incríveis Essas caixas Sensacionais Que eu já tenho 4 Que eu já tenho 3 A pastela Não Caixa de Natal Também aparece Aqui no sumo Fique ligado Que no sumo Também aparece Aqui As caixas Beleza? Então, é isso Gente Deixa o like Compartilha Ativa o sininho E valeu E valeu E valeu